Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, falo de Aparecida de Goiânia e Goiás. E no vídeo de hoje quero mostrar para vocês meu almoço super especial. Vou ensinar para vocês passo a passo. Faço na casa de vocês que tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora lá. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Olha aqui, gente, que beleza que fica esse tempero. Ó, fica ótimo. Vou usar aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Um pouquinho de tempero baiano. Agora, um pouquinho de açafrão. E aí 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 Tchau, tchau. Bom, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, nosso almocinho acabou de ficar pronto e Isabela já pediu pra botar o Zela. Aqui, gente, temos arroz com piqui, ó, ficou bom, muito bom, o arroz ficou bem soltinho, esse piqui deu tempo de cozinhar, que ele estava congelado, ó. Você rapa aqui eles, ó, já sai aqui, pensa que tá cheiroso. E nosso franguinho, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Colocou aqui um caldinho, ó. E é isso, gente, nosso almoço. Frango de molho com arroz com piqui. Já comeram? O pessoal está com cheiro delicioso. Eu vim até aqui ajudar a moa a botar aí. Esse arroz com piqui é uma lenda. Uma lenda da nossa família. Que é só essa mulher que faz um trem desse tão cheiroso. E bom, eu estava ali sentado no sofá, só pensando, tô doido pra comer essa comida. Sabe um problema? Tem que levar lá o Isaac, que aí de barriga cheia na bicicleta, no sol quente. Pode dar um acidente trágico aí, né? Você dá um brancão aí, cair no meio da rua. E com o Isaac na garota, não ia ser muito legal. Então é melhor o quê? Ir levar ele e depois se deliciar com essa deliciosidade. Olha ali. Quando ela tá expirada, ninguém segura, minha. Hoje ela tá que tal, pra você ver. Acabou com louça, tudo arrumado. Comida, até saladinha tem, minha. Beatrizona, nota 10. Ainda não sabe. Mas tu ensinou a fazer esse arroz? Ensinou, foi dar de um arroz. Ó, então pessoal, aprenda aí, fazer esse frango e arroz. Eu ainda não comi? É, como que você fala aqui, anota 10 se você ainda não comeu. A par quando o cheiro tá bom desse tanto. Quando você passa na frente do restaurante, você sente um cheiro bom. Quando você entra lá, a comida não tá boa? É. Mas quando você não sente cheiro de nada e vê uma comida feia, você não... Primeira coisa... O cheiro. Ó, a primeira coisa que você sente antes de comer a comida é o cheiro. Isso já desperta o quê? As pupilas degustativas. Sua boca fica salivando. Você fica querendo, assim, comer aquela comida. Pessoal, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas quando você sente um cheiro bom, não tem de a comida tá boa. Eu nunca vi um cheiro ruim. Ou um cheiro bom e uma comida ruim. Acho que não combina, né? Eu tô com as minhas pupilas degustativas ativadas. Mas só depois que eu chegar do Isaac. Então, esperar ele comer. Vou levar ele. Na hora que eu voltar, vou comer um pouquinho. Bom, gente. A mão acabou de chegar. Já coloquei aqui nosso almoço. Mostrar pra vocês aqui nossos pratinhos, ó. Esse daqui é o meu. E esse daqui é o do Amor. Bem pouquinho, né, amor? Uhum. A mão não gosta de piqui, gente? Não, ele é assim. Ele é um falso gostador de piqui. Porque ele gosta do sabor do piqui. Mas não gosta de comer o piqui. Rô é o piqui. É preguiça. É preguiça, né, de roer o piqui. Ou sujar a mão. Porque, tipo, você vai comer o piqui, né? Então, por exemplo, tem gente que não conhece, né? Você vai comer o piqui, você tem que pegar o piqui assim. E ficar roendo ele, né? Pra você comer essa carninha dele de fora. Então, ó. É preguiça. É preguiça. Porque o Amor gosta do sabor. Porque quem não gosta, não gosta nem do sabor e nem do cheiro. Porque tem logo um cheiro muito forte, né? E o sabor dele também é muito forte. Em qualquer lugar que você colocar. Se for no arroz, se for no frango, se for misturado em tudo. Tipo, dá um gosto muito forte do piqui. E, gente, eu gosto demais. Sempre gostei. Lá no Piauí eu me esbanjava. Porque lá tinha vários pés de piqui, né? E quando chega a época do piqui, que é dezembro, janeiro. Nossa senhora! Era competição de piqui. Era piqui todo dia. Era piqui lá em casa. Piqui na Dona Maria. Quando eu não fazia, ela fazia, mandava pra mim. Eu fazia. Então, assim, a gente comia muito comida com piqui. Então, assim, esse tipo de comida que a gente faz aqui. Lembra um pouco muito o tempo do Piauí. Porque a gente comia muito piqui. Agora aqui não, né? Aqui é um pouquinho mais difícil. Porque você tem que comprar. E por incrível que pareça, a gente tem um pé bem aqui no fundo. E já tem até alguns piqui. Já vi alguns piqui, já. Então... Talvez no ano que vem, né? Não, já tem no pé. Tem. Você não lembra que tava caindo aquelas florzinhas? Pois é. Aí, esses dias eu olhei pra lá e já vi dois lá em cima lá. Eita! Eu não sei. Talvez o tempo aqui do piqui aqui no Goiás, talvez seja outra época. Lá no Piauí era dezembro. Começava já a ter, né? Aí, final de dezembro já começava a cair. E aqui já tá tendo. Aqui é um pouquinho caro o piqui. Uma bandejinha é 10 reais com, tipo, acho que uns 10 piqui, 12 por aí. Na feira também acho que é 10 reais o litro. E lá a gente não pagava nada, né? Então, tipo, nem se compara. Ah, bora comer. Porque a Morra tá terminando dele. Bom, pessoal, pra finalizar esse vídeo, mostrando pra vocês aqui nossa jantinha, ó. Super especial. Aqui, gente, é umas panquequinhas que a Morra fez de farinha de trigo com carne moída. Tá quente? Mas tá bom. E é isso, pessoal. Vamos finalizar com essa cena lindíssima aqui. E no próximo vídeo, gente, eu mostro pra vocês como é que faz. Porque a gente fez tudo bem rapidinho. Mas, pra dizer pra vocês, gente, que aproveite o momento com a família de vocês. Por mais simples que seja. É, tipo, isso aqui é muito bom. E muito fácil de se fazer. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Tentem fazer em casa a receitinha que eu ensinei pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.